6 e 15, atenção galera, presta atenção aqui, que é o seguinte, a chamada pra essa banda incrível que vem de Minas Gerais, a banda Mutações, da bateria Luiz Boaventura, nos teclados Zé Geraldo, na baixaria o Ivan Soares, na guitarra o Carlos Henrique, no saxo o Celso Soares, nos vocais a Vera e o Rodrigo, atenção Brasil, a partir de agora a gente trouxe uma banda incrível pra reunir aqui, um musical realmente especial, fica pra lá você, fica pra cá, musical realmente especial, Feras da Música Popular do Brasil, vamos começando, vem aí, Gal Costa! Pode ligar o microfone da Gal que ela agradece, é, número 23 é o microfone dela Olha aí! Aplausos Aplausos Os meus pés do viagem E acho que nunca os tirei O sol que atravessa essa estrada que nunca passei Por isso uma força me leva a ficar Por isso essa força estranha Por isso é que eu canto, não posso parar Por isso essa voz, essa voz, essa voz tamanha Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha Por isso é que eu canto, não posso parar Por isso essa voz, essa voz, essa voz Essa voz tamanha Cal Costa E agora Cal Costa segue o seu lugar para Roberto Carlos, o rei Por isso essa força estranha Por isso que eu canto, não posso parar Não posso, não posso parar Por isso essa voz, essa voz tamanha Que eu canto, não posso parar Para a nossa TT Espíndola É possível? É possível, é possível sim Olha, o milagre da comunicação Inclusive ela está aqui, ó É? Brincadeira Adivinha quem é? Adivinha quem é? Adivinha quem é? Agora eu sei muito bem Que eu gosto de outra ser Sua parceira é seu bem E sou morrido de prazer E o meu abraço tem marcado em mim Seu amor, seu amor, de cada escara sobre a vida É assim, eu sinto o destino que surpreende Seu amor, seu amor, está descrito nas estrelas Não é assim, eu sinto o destino que surpreende E agora eu quero saber o que é que a TT vai apresentar aqui Qual é a próxima atração, TT? Eu agora vou apresentar O meu amigo de Godudo Olha, Sarney Belguior Belguior Onde o grande Belguior, prefeito de Fortaleza Eu sou apenas um rapaz O meu amigo de Godudo 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 Belguior Belguior Aqui no Domingão E o Belguior Traz agora uma atração internacional Quem é seu Belguior? Brincadeira Brincadeira Obrigado Muito obrigado Obrigado Muito obrigado A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL